É sim, é isso mesmo, né? Eu tava na telinha olhando e falo, ó, ele bateu. Se bateu já era, né? É a regra, pô. Você chegou a machucar alguém forte na luta? Uma vez, quando eu lutei, eu lutei, eu lutei em... Acho que foi no Texas também, eu dei uma ajoelhada que, tipo, eles alegaram como que foi uma ajoelhada ilegal que estourou o globo ocular. Caralho! Né, tudo, o cara, tal. Caralho! Aí, tipo, ele deram a vitória, depois de 15 dias depois foram e, tipo, anularam a vitória, deu no contas, nem pra mim, nem pra ele, tá ligado? Mas e aí, cara, como é que você recupera de uma porra dança? Aí, tipo, né? Já era. Cada um possível. Caralho! Deve ter sido uma ajoelhada então. Caralho, cada um com seus problemas. Aí eu falei, puta, mano. Aí é uma coisa que eu não quero levar na vida, uma ajoelhada na cara. No olho, de estourar o globo ocular, meu pai. De estourar o globo ocular. Antes de entrar no UFC, no Brasil, eu lutei contra um francês, ele caiu no chão, eu peguei de um soco. Aí, quando eu dei um soco, eu olhei pro juiz assim, o maxilado, ele tava torto, o palado, quebrou o maxilado assim. Aí eu falei, quebrou o maxilado, mano. Para essa luta aí! Repara aí quem tá torto, para! Caralho! Boa! Ah, deve ser horrível! O Matu já se machucou feio, não? Não, eu nunca me machuquei feio. Teve uma luta no UFC que eu lutei, que, tipo, há um tempo, num treino, tipo, 15, 20 dias antes da luta, eu tomei uma queda, eu bati a cabeça, aí, tipo, eu fiquei sentindo as dores, aí depois eu falei, Charles, aí fui querer virar o pescoço, eu não consegui aí, ô. Vira o corpo todo. Tá ligado? Aí, pô, fiquei zoado. Aí liguei pro UFC e tal, porque a gente tem o exame anti-dope, né? Me passaram os remédios, eu tomo esses remédios aqui, pô. Três dias depois, mano, eu tava suave. Aí o que aconteceu? Chegou na semana da luta, eu vi que eu não tava perdendo o peso legal, falei, mano, sabe o que que é? O remédio, o remédio tá me intervenindo. Aí, pum, parei. Dois dias depois, irmão. Comecei a sentir as fisgadas no pescoço de novo. Aí, pum, bati o peso, volto e falei, vou tomar o remédio de novo, tomei o remédio. Quando começou na luta lá, Caralho! Aí, tipo, eu só consegui, eu lembro que eu só levantei a mão e a mão já caiu, pô. Aí, no cara, deu umas pancadas assim no chão, defendia com essa mão assim, o juiz parou e, tipo, saí de maca, tá ligado? Aí, fiquei, tipo, a noite inteira, praticamente, tipo, não sentia nada do lado esquerdo. Eu, 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 numa ambulância, o cara me furando, aí o macaco falou assim, você não tá sentindo? Aí, o quê? O cara já furou, errou você umas 20 vezes aí pra achar a sua veia, uma milhãozão. Falei, mano, eu tô sentindo nada aí, um cara, meu louco, retardado, um pegou e falou que o, tipo, ah, foi, foi, como é que ele falou? Putz, eu não vou lembrar o que ele falou que foi agora, tal. E aí, tipo, na realidade, eu, quando eu entrei pra fazer a ressonância, aí, tipo, minha perna, tipo, deu um espasmo. Aí, eu, tipo, comecei a gritar, chutou, 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 mano, chutou! Aí, os caras entrou, o quê que foi? Foi, mexeu aí, tipo, meio que me amarraram, tá vendo? Fiquei meio amarrado, meio preso na maca, tal. E aí, fez os exames, tal, saiu uma pá de bagulho. Só que eu fiquei três dias nos Estados Unidos, mano. E o louco que foi, eu quero ir embora, eu quero ir embora, porque, tipo, primeiro dia, mano, eu falei, mano, já era, não vou ficar em, sei lá, não vou andar mais, já era, tipo, eu só pensava nisso, né? Imagina, né, pô, perdeu metade do movimento. Foi, mano, nada, nem mexi os olhos, nada, não tinha, pô. Aí, tipo, quando eu comecei a fazer os exames no dia seguinte, tipo, pô, chutou, mexeu, aí foi, andando, eu falei, mano, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, ninguém descobriu o que foi. Só voltou sozinho. Só, tipo, voltou sozinho, graças a Deus, aí eu voltei, tipo, depois de três, quatro dias, eu voltei pra casa, tal. Aí eu fiquei um tempo parado também, porque, tipo, meio que fiquei com medo, né, mano, foi, porra, mano. Sim, melhor é regenerar aí, né? Eu, tipo, fiquei meio tranquilão, fui cuidando, fiz bastante fisioterapia, né, por causa do pescoço, tal, e aí, mano, foi embora. Ah, que loucura isso, mano. E que loucura que voltou do nada, e nunca descobriram o que aconteceu também. Só que, mano, uma loucura que, tipo, eu lembro, mano, eu tava entrando na maca, de maca, assim, mano, e eu, tipo, falava comigo, e eu, tipo, é, pá, do nada, mano. Chutou. Aí chutou, chutou, mano, chutou, mano. Num caso, vamos lá, nesse caso aí, no teu, tu ficou paralisado metade do corpo durante uma luta. Tu falou que o juiz parou a luta, mas você tava, o cara veio passando pra bater, que é, né, ele não sabe. Não sabe. Então, tem algum dispositivo pra, você, dá pra tu bater em algum lugar pra pedir arrego? se você contar esse bagulho dele, você pode bater, pedir arrego, fala, tipo, pra parar, tá ligado? Pede pra parar, mas, tipo, você tá no seu lutador, mano, você não bate, você não se entrega, você se defende, porque sabe que se o outro vai vir bater, o juiz vai parar, alguns lutadores, tipo, eles veem que, tipo, já deu merda ali mesmo, tipo, ele nem vem mais. Pode crer. Então, tipo, o juiz encerra, entendeu? Então, tem uma camaradagem entre os lutadores, né? Aí, ninguém se odeia de verdade, odeia? Tipo, cara, não é isso, não é que se odeia aquilo que a gente vem conversando, às vezes, o jeito que você fala com outro cara, tipo, é foda, igual, tipo, uma vez, quando eu fui lutar, aí, tipo, na coletiva de imprensa, o cara falou assim, mano, ele é pobre, mano, não sei o que, aí, olha lá, aí, tipo, caralho, sabe aquele, ele falou pra mim? Aí, eu olhei assim, mano, ele é pobre, tipo, pô, não tem isso aqui, falei, amigão, fala o amor pra você, eu sou pobre mesmo, eu moro dentro da comunidade, eu vou mostrar pra você como é que acontece no dia seguinte, era playboyzão americano, falei, eu vou mostrar pra você no dia seguinte como que é, falei, mano, nunca você vai me bater mais do que a vida já me bateu, pô, três áudio, emburaquei, quebrei ele, aí, no final, ainda, tipo, ele tava comemorando, assim, porque, tipo, foi pra decisão, ele tava comemorando, aí, eu tô aqui do outro lado, mano, depois você assiste lá que você resolveu o palco que você tomou, louco, eu tava no quilo, porra,